Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Ministra, faço do meu entroito o entroito do Sr. Deputado André Coelho de Lima. Também lhe coloco uma questão de interesse loco-regional com repercussão nacional e que já lhe coloquei na preparação do Orçamento de Estado para 2023 e prende-se com a questão do novo Palácio da Justiça de Coimbra. Na altura referi-lhe que sabemos bem que uma decisão de investimento é sempre tomada no contexto do orçamento envolvido, do calendário estimado e da priorização atribuída, mas também da materialidade do projeto e que para isso precisamos de um programa funcional, de um terreno, de um projeto de arquitetura, de peças concursais, de estudos de viabilidade financeira. E por isso nos preocupava este tema. Referi-lhe também que estava em causa aquilo que eram notícias que tinham vindo a público no início do ano 2022, em que se dizia que o projeto estava em desenvolvimento numa combinação de esforços de várias entidades, desde a Universidade até à relação de Coimbra. Portanto, a pergunta que lhe deixava a Sra. Ministra e à sua equipa era o que é que nos pode dizer sobre este processo na medida em que precisamos perceber qual é a maturidade do mesmo. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.